A poupança de combustível pode começar logo no início da viagem. Pôr o carro para olhar a coisa em ponto morto e não fazer como há pessoas que fazem, carregar na embreagem quando tem o carro e já com a mudança invertada. Ao primeiro conselho seguem-se muitos outros que podem fazer a diferença. Toda a condução deve ser feita o tempo mais suave possível, só com um bocadinho de acelerador. Para manter a velocidade também serve travar suavemente, porque sempre que a gente diminui a velocidade vamos deitar, digamos assim, a energia do motor fora. Em autostrada, em estrada normal, em que temos grandes descidas, há descidas que compensam por o carro em ponto morto que ele mantém a velocidade a que vamos. E quando se põe o carro em ponto morto, o que acontece ao motor? Ele está ao rão de ti, gasta muito menos gasolina. Tem que evitar buracos e tampas. Qualquer erroira é um obstáculo que o automóvel tem que subir, não é? Subir ou descer, não é? O buraco desce e depois tem que subir novamente, não é? E tudo isso gasta, faz gastar mais combustível. O simples gesto de conduzir com as janelas fechadas pode reduzir o orçamento para o combustível. Posso exemplificar isso muito simples, que é assim, abrindo a janela, Se ponermos a mão fora da janela, se nós tivermos a mão nesta posição, ela faz pouca força. Se a gente rodar, já sentimos logo um aumento de força na mão. Dicas que valem euros. Em termos de dizer assim, no mesmo carro, a diferença que é isso que interessa, pode-se conseguir poupar um, dois litros de gasolina, ou 100, conforme o carro. Mesmo fora do automóvel, há conselhos que vale a pena seguir. Ter a pressão dos pneus correta, menos 0,3 bar do que o aconselhável, significa mais 3% de gasolina. Na hora de abastecer, devemos escolher as horas de menor calor. Isso pode significar mais combustível. Nós quando abastecemos, metemos, por exemplo, 10 litros de gasolina. Esses 10 litros, a 10 graus são 10 litros, quando é que é a ser à tarde, para 30 graus não são 10 litros, são capazes de ser 10 litros e meio, porque pelo atalco, conseguimos meter a maior quantidade de combustível se for uma temperatura mais baixa. Podemos ainda escolher o local de abastecimento mais barato com a ajuda da internet. E se mesmo assim não houver dinheiro, sempre se pode trocar o carro pelo transporte público. É o que muitos estão a fazer. Isso vai facilitar muito a economia, porque dado o despenso da gasolina, do preço de petróleo, na verdade isto é satisfaz. E põe-me muito em cima de dinheiro em gasolina, e vou mais cómodo. Põe-me muito dinheiro? Algum, ainda bastante, cerca de 50 a 100 euros mês. Talvez a poupança mais acertada.